Estou iniciando mais um programa Saúde e Bem-Estar, novamente aqui no Instituto de Neuropsiquiatria da doutora Elisabeth Castelon. E já quero cumprimentá-la e agradecê-la, viu doutora, por estar novamente conosco aqui no programa. É um prazer. O assunto que vamos abordar hoje, eu creio que é de suma importância para qualquer pessoa. A gente vai falar sobre sonho. Por que será que a gente sonha? Isso tem alguma a ver com a nossa mente, com o nosso subconsciente? A doutora vai explicar para a gente tudo isso. Doutora, sonho. Esse é um tema que eu sempre quis abordar aqui no programa e graças a Deus hoje chegou o dia. Então eu creio que vai tirar, esclarecer muitas dúvidas dos nossos telespectadores. É, não sei se vai esclarecer dúvidas porque na realidade a ciência sabe muito pouco sobre isso ainda, né? Mas de qualquer forma, claro que é um tema super interessante porque todos nós sonhamos e nós ficamos extremamente impressionados com os nossos sonhos, pelo menos algumas vezes, né? Então, acho que todo mundo pode contar alguns sonhos que ele teve e que foram marcantes e que delinearam caminhos, mostraram alguma coisa. A gente sabe que tem na história, tem várias pessoas que descobriram coisas através de sonhos, né? É bem famoso o Kekulé, que era um bioquímico e ele descobriu que a forma do anel de benzeno era, né? Que era um anel, o formato da molécula, porque ele sonhou com uma serpente mordendo a própria cauda. Esse é um exemplo bem famoso, mas também exemplos de pessoas que começaram romances a partir de um filme que eles tiveram ou fizeram a partir de um sonho que eles tiveram ou fizeram um filme a partir de um sonho que eles tiveram. Ou seja, os sonhos muitas vezes eles são inspiradores, muitas vezes eles são avisos, muitas vezes eles são alertas, né? Então, a gente fica impressionado e a gente gostaria mesmo de saber essa questão dos sonhos. A gente sabe que na Bíblia os sonhos eles são interpretados, né? José do Egito interpreta os sonhos do faraó. Então, mas se você me perguntar assim, mas o que a ciência diz sobre os sonhos? Ainda é uma incógnita. Então, eu vou estar colocando aqui só algumas teorias que são discutidas e que ainda vêm sendo pesquisadas. Em primeiro lugar, o sonho ele acontece em uma fase do sono, né? A ciência também não sabe por que que a gente dorme, por que que a gente precisa dormir. Mas o que se sabe é que o sono não é uma fase passiva, como se o meu cérebro parasse de funcionar ou ficasse funcionando apenas pela metade. Ele não é um apagar de luzes, um estado off ou um estado de stand-by. Pelo contrário, ele é um estado altamente ativo e a gente sabe que ele tá muito relacionado, ele é extremamente importante para várias coisas. Ele é importante para a manutenção da minha memória, da minha atenção, do meu aprendizado, do meu alerta, mas também do meu sistema imunológico. Então, a insônia, por exemplo, as pessoas que não dormem, né? Elas têm um risco alto até para infarto, para doenças infecciosas, porque elas ficam com a imunidade deprimida. Elas começam a ter problema de memória, problema de desempenho, né? No trabalho, desempenho na escola. Então, a gente sabe que o sono, ele é extremamente importante, então a gente tem que valorizar essa coisa dos nossos tempos, de achar que dormir é como se fosse perder um pouco de tempo. Isso daí precisaria ser repensado. Dormir é um estado de... é um estado intelectual, é um estado biológico fundamental para que eu tenha depois um bom desempenho e para que eu tenha uma boa saúde. E nesse contexto, então, a gente tem os sonhos, né? Então, os sonhos, eles aparecem e os sonhos mais complexos, eles aparecem na fase mais profunda do sono, que é o que a gente chama de fase REM. REM significa Wrapped Eye Movement, é a fase onde a gente tem os movimentos dos olhos. Então, se a gente for olhar uma pessoa, olhar um bebê dormindo, a gente vê que o bebê, ele tá, né? Ele tá mexendo os olhos. Eu falo bebê porque o bebê tem mais sono REM, do que o adoro, proporcionalmente. E aí você vê que ele tá mexendo os olhos e é uma fase de total atonia. Então, você fica totalmente sem conseguir se mexer, mas os olhos ficam se mexendo. Acredita-se que os olhos se mexendo, eles estão acompanhando as imagens que aparecem justamente nos sonhos. E aqui eu aproveito até para dizer, por exemplo, o bebê é a fase onde mais você aprende na vida, né? A fase, se você imaginar todo o salto de conhecimentos que um bebê tem nos primeiros dois anos de vida, e é a fase onde ele mais dorme, mais tem sono REM. Então, dormir é aprendizado, é memória, é extremamente importante. Então, se você quer aprender bem, durma bastante, né? Eu falo isso porque o homem moderno, ele tá dormindo menos do que se dormia no passado. E isso pode estar associado a problemas que a gente vem enfrentando. Também associado à obesidade, também associado à depressão. A gente ainda não sabe muito bem, mas pode ser que a falta de sono esteja nos deixando doente em muitos aspectos. Posso interromper um pouco, doutora? Quando você fala que a importância do sono e quando a pessoa dorme bem, né? Tudo funciona melhor. Até mesmo as pessoas que têm dificuldade e usam remédios para dormir? Então, os remédios para dormir, eles não... a gente usa, mas no fundo, no fundo, eles não reproduzem tão bem o sono natural. Então, assim, é melhor você dormir com o remédio do que você não dormir, mas o ideal mesmo seria você fazer uma coisa que a gente chama de terapia cognitiva, que é uma coisa que leva tempo, a terapia cognitiva comportamental, seria você repensar os seus hábitos, ver o que está acontecendo, por que que você não está tendo esse instinto, né? Essa função que é tão natural, né? Mas para a gente não sair do assunto, indo para os sonhos. Então, os sonhos, para que que eles servem? Como eu falei, a ciência não tem uma resposta definida, mas talvez eles sirvam para a gente consolidar a nossa memória, então eu vou meio que, eu faço um repasse das coisas que aconteceram comigo no dia a dia, eu faço uma seleção daquilo e sonho com as coisas principais que são os destaques. E com isso eu vou formando associações no meu cérebro e vou sedimentando os fatos. Isso seria uma hipótese. Uma outra hipótese é que você, ele te prepara para futuras situações, é como se fosse um ensaio mental. Como que seria se eu passasse pela situação de estar discutindo uma coisa com alguém ou de estar tendo um encontro romântico ou de estar tendo uma disputa ou de estar numa situação social. Então, tem gente que defende isso, que é como se no sonho você vai ensaiando comportamentos, você vai ensaiando situações e com isso se preparando para elas. A pessoa que mais, vamos dizer assim, que estudou sonhos e que desenvolveu uma teoria que até hoje é discutida e aplicada que foi Sigmund Freud. Então, Freud, ele escreve um livro extremamente marcante, que muda toda a forma da gente pensar sobre a mente humana, que é a interpretação dos sonhos, em 1900, bem na virada do século. Hoje, essa teoria, as teorias dele são altamente contestadas, então tem pessoas que seguem, mas tem muita gente contra, contra no sentido de achar que não tem muita evidência, que foram coisas que ele pensou, mas que no fundo não são coisas que foram muito bem comprovadas, né? E que na realidade foi mais uma articulação de pensamento dele. Mas mais ou menos o que ele disse? Ele disse que os nossos sonhos, eles não são por acaso, não é por acaso que você sonha as coisas, que quando você sonha, você está realmente, é uma forma do seu inconsciente estar manifestando desejos que você tem. E desejos e também medos, coisas que você sente, que você quer ou que você não quer, mas que você não, das quais você não tomou consciência. Ou seja, se me perguntar, eu digo que não, eu não sei, mas aquilo se manifesta no meu sonho. E o trabalho do psicanalista, do profissional, seria através da interpretação desses sonhos, entender o que está acontecendo com o inconsciente daquela pessoa. Porque esse inconsciente, apesar de inconsciente, determina muito das suas atitudes. As suas atitudes, os seus comportamentos, aquilo que você evita, aquilo que você quer, as brigas que você tem, as pessoas que você procura, os relacionamentos nos quais você, de repente, se vê envolvido, que tudo isso tem a ver com o seu inconsciente. E que quando você desvenda esse inconsciente, ele para de te dominar. Você consegue conversar melhor com esses seus desejos inconscientes e com isso você consegue ter um controle melhor sobre a sua vida e funcionar melhor e ser mais feliz. Bem, quando ele fala disso, do inconsciente, desse desvendar o inconsciente, é como se fosse desvendar hieróglifos. Porque o inconsciente, ele manifesta os seus desejos, né? Essa linguagem, ela é uma linguagem simbólica e meio que oculta. Então, por exemplo, eu tenho o conteúdo manifesto do meu sonho, que é aquilo que eu conto para você. Eu sonhei que eu estava conversando com você e a gente estava no restaurante e aí, de repente, você levantou porque apareceu um gigante que falou não sei o quê. Esse é o conteúdo manifesto. Mas existe o, por trás desse conteúdo manifesto, é que vão estar os símbolos e aquilo que realmente interessa. E aí, o psicanalista vai com você no decorrer de meses, ou melhor dizendo, anos, ele vai interpretando aquilo e vai descobrindo o que é que, na realidade, te move, faz com que você tenha medo, etc. Aí, aparecem outros psicólogos no futuro que falam, não, não tem nada a ver, nada, nada a ver. Na realidade, o sonho, ele é o seguinte, você está sem receber estímulo nenhum, acabaram-se os seus estímulos e aí você tem uma atividade caótica do teu cérebro. E é um jeito que o teu córtex pré-frontal inventa de inventar meio que uma historinha que faça mais ou menos sentido em cima dessa atividade caótica, esse disparo caótico. Então, eu fiquei vendo você, fiquei vendo um monte de coisa, aí chega a noite, eu estou deitada, eu disparo imagens suas, imagens de não sei o que, de não sei o que, e o meu córtex pré-frontal meio que monta uma historinha em cima daquilo. Mas que, na realidade, aquilo não tem nenhum sentido, não tem nada dos meus desejos, dos meus conflitos, não tem nada a ver, né? Isso, por sua vez, também é bastante contestado pela própria experiência das pessoas, porque você vê que seu sonho não é por acaso, ele tem alguma coisa, ele te diz alguma coisa. É, algum contamento. A gente mesmo, a gente acredita nisso porque a gente já viveu isso. Você sabe que o teu sonho não é tão por acaso assim, né? E também, a contestação científica disso é que, nos sonhos, você ativa muito as áreas do sistema límbico, que são as áreas do processamento emocional. Então, a gente sabe que os sonhos, eles têm muito a ver com as nossas, com conteúdos que são emocionalmente importantes para a gente. Por sua vez, a questão do Freud, essa teoria dos desejos, né? De que no sonho você tenha conteúdos de desejo, ela é contestada também porque, nos sonhos, você ativa áreas do sistema límbico, mas são principalmente as áreas do medo, a amígdala. Então, eu falo, mas por que que tá manifestando desejo se ativa áreas do medo? E se muitos dos nossos sonhos têm um conteúdo de ameaça, de constrangimento, de embaraço, de ficar meio sem saída? Aí entram aqueles que defendem que, não, na realidade você tá ensaiando situações. Então, você tá ensaiando situações possivelmente ameaçadoras, justamente pra que você se prepare melhor pra elas. Então, enfim, eu acho que eu falei muito, mas eu acho que o mais é confundido que expliquei. Existem várias teorias, a gente sabe que o sonho não é uma coisa errática, não é por acaso, assim acreditam muitos. Mas a gente ainda não sabe muito bem o que que isso realmente significa e por que que a gente sonha. Então, na realidade, eu não te dei a resposta que você tanto queria. Mas já ajudou bastante, já auxiliou, porque eu fico pensando nos casos, né, dos sonhos que eu já tive. E teve uma situação no ano passado que eu achei muito interessante. Uma irmã minha ficou doente subitamente, teve um infarto, mas não foi detectado. E aí, de repente, ela se sentiu mal, né, depois de horas já desse infarto e foi internada. Só que essa minha irmã já era viúva e naqueles dias ela ficou internada por 40 dias. Então, durante o processo de internação dela, eu sonhei que o marido dela, que eu cheguei na casa onde eles moravam e o marido estava reformando a casa. E aí eu me surpreendi ao vê-lo e falei, deu um abraço nele, né, porque como ele já morreu há bastante tempo, e eu falei, nossa, como que eu estava com saudade de você. Eu falei, você está reformando a casa, como está bonita a casa. Ele falou, é, eu estou reformando, porque a vó vai chegar. Aí, quando ele falou assim, eu levei um susto, sabe, ele falou, eu estou reformando porque a vó vai chegar, eu quero deixar tudo arrumadinho, tudo bonito para esperá-lo. E aí, depois que eu acordei, eu tive certeza que minha irmã ia morrer. Eu falei, a minha irmã, isso foi um aviso, a minha irmã vai morrer. E passados uns 10 dias, ela faleceu. Então, aí a gente pode, vai ter gente que vai interpretar pelo aspecto da espiritualidade, o aspecto místico, acreditando que realmente você entrou em contato com esse, com esse marido, né, e que ele realmente te avisou. Isso não seria uma coisa rara. Existem milhões de pessoas com experiências parecidas, de ter recebido esses avisos, de ter tido esses contatos com pessoas que já morreram, através dos sonhos, né. Então, aí seria a interpretação religiosa dos sonhos. Uma outra forma mais crua, seria dizer que no fundo, o seu inconsciente, ou subliminarmente, você já tinha percebido que a sua irmã estava para morrer, e essa foi uma forma que você encontrou para dizer para você mesma, para você se avisar disso, né. É. Então, seria assim, seria a sua própria percepção, você com você mesma. Agora, qual é a verdade, a gente não sabe. É, é verdade. O assunto está muito importante, mas o meu diretor já sinalizou, a gente vai para um rápido intervalo, e voltamos já. Meu nome é Suzy Onibene, estou formada no curso de gastronomia pela Unigran, e pude abrir o meu próprio negócio. Isso daqui é a realização de um sonho. A gastronomia me dá muita alegria, né, você cozinhar, e agora eu fui com a parte dos doces, né, eu já me senti preparada para o mercado de trabalho. Vestibular Unigran 2019 www.vestibularunigran.com.br Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro. Treino em seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, esse programa que é exibido aqui pela TV Grande Ourados, a TV da Família Douradense, e também pelo YouTube. Conversando sempre com a doutora Elisabeth, né, que é neuropsiquiatra, e o tema que estamos debatendo hoje é sonhos. Doutora, no bloco anterior a gente, você deu uma descrição, né, geral dos sonhos das pessoas. E agora eu gostaria de te perguntar o porquê que, não só comigo, mas com outras pessoas que eu converso, os sonhos têm alguns que se repetem, né. Por exemplo, eu morei um tempo em São Paulo, 20 anos da minha idade eu morei lá, fui para lá com 18 anos. E quando eu vim embora, meus filhos eram pequenos. Um tinha dois anos e outro tinha quatro. E a gente veio embora e nos estabelecemos aqui. Só que eu sempre sonho que eu estou em São Paulo e que eu tenho que pegar um ônibus para vir embora, porque estou atrasada. E as roupas estão todas molhadas, a mala está desfeita. E aí eu saio pegando tudo atropelado, porque senão vou perder o ônibus. E aí eu saio arrastando sempre o meu filho caçula pela mão. É como se ele fosse pequeno ainda. Esse sonho se repete muito na minha vida. E eu fico pensando o porquê disso tudo, né. Será que você saberia dar, assim, uma linha de pensamento? Vou dar uma linha de pensamento, dar uma resposta. Por exemplo, eu também poderia te dizer, eu tenho o sonho que eu tenho, tem dois, tem vários, né, mas um tipo de sonho que se repete muito é que eu tenho filhos, que eu tenho nenê. Então sempre, às vezes eu tenho, ou é uma nenê que eu adotei e eu estou adorando aquela nenê, aquela menininha. Tem uma tal de uma menininha que não sai dos meus sonhos. Então dá a volta àquela menininha que eu adotei, ou ela veio de alguém, ou às vezes ela é minha filha mesmo. E essa menininha que sempre aparece nova e eu me encho de amor, às vezes eu acordo com aquele amor, assim, por essa menininha. Eu tenho um outro tipo de sonho, que é sempre que eu estou em São Paulo também, onde eu estudei medicina, e aí eu tenho que repetir o curso. Sempre eu tenho que estudar de novo. Esse sonho se repete muito na minha cabeça. Eu tenho que estudar medicina tudo de novo. E aí eu estou sempre correndo um risco de repetir por falta, ou porque eu faltei numa determinada prova, e eu tenho que refazer tudo aquilo ali. Então no meu caso, por exemplo, o sonho da faculdade, eu imagino que tem a ver, porque realmente o curso de medicina é difícil, ele é estressante, puxado, e era muita matéria, muita coisa, e eu acho que foi uma fase mais estressante do que eu tomei conhecimento. Na época você faz as coisas, porque você é jovem, você faz e você acha meio que aquilo é normal, faz parte, mas depois ficou aquilo como... Então na realidade foi uma fase, vamos dizer assim, ameaçadora, uma fase de desafio, uma fase de luta, de batalha, e depois eu tive que... Esse diploma ele teve que ser reconhecido na Alemanha, então passou por um reconhecimento na Alemanha, depois para eu poder fazer meu doutorado, também teve que ser reconhecido na Alemanha, depois o doutorado da Alemanha teve que ser reconhecido no Brasil, então eu acho que essas coisas ficaram na minha cabeça como lutas, né, de algo que não vai ser reconhecido, ou algo que eu vou ter que refazer, né. Então a resposta, o que eu acho? O da menininha eu ainda não sei porque eu sonho tanto com essa menininha, eu acho que tem alguma coisa de mãe minha também que não está bem resolvida, eu sou mãe de dois filhos, mas enfim, o que eu acho é que são conteúdos que a gente não resolveu muito bem, são coisas que foram muito difíceis, muito traumatizantes, são situações nas quais você se viu e talvez você tenha, não vou dizer medo, mas assim, um medo, né, existe um temor de se ver novamente naquela situação, de enfrentar aquilo de novo, eu acho que são experiências traumáticas, né, não é o trauma do World Trade Center, né, mas é um trauma que na sua cabeça ficou como experiência traumática que você fica repetindo. Tem o Jung, eu falei de Freud, eu não falei de Jung, eu não sou psicóloga, também não sou psicanalista, então o conhecimento que eu tenho tanto de Freud como de Jung são conhecimentos superficiais, mas o Jung, ele também valoriza muito a questão, ele é um outro psiquiatra, também do início do século, né, início até a segunda metade do século XX, e que estudou muito os sonhos, tendo uma visão um pouco diferente da de Freud, então ele também achava que os sonhos eram uma porta para o inconsciente, que a linguagem dos sonhos é uma linguagem simbólica, é uma linguagem a ser desvendada, e que com isso você teria acesso às coisas, aos conteúdos que estão passando no seu inconsciente. Mas ele tinha a ideia de que esses conteúdos, eles podem ser arquétipos, né, que é uma coisa meio complexa de se explicar. O arquétipo, eles seriam, quando você fala do inconsciente coletivo, eles seriam símbolos, elementos do inconsciente coletivo, que é o inconsciente coletivo formado por milhões de arquétipos. E cada arquétipo representaria uma possibilidade de representação de sentimentos que são muito profundos, que são muito arcaicos e que são muito fortes. Por exemplo, um arquétipo seria a mãe, né, o sentimento materno. Esse sentimento materno, ele já vem da evolução, todos os mamíferos, por exemplo, o jacaré não tem sentimento materno, né, mas os mamíferos já tem. E aí a gente herda isso geneticamente, então eu herdo em mim, e eu carrego comigo geneticamente a possibilidade de ter esse sentimento, esse instinto maternal. Pode ser que eu nunca tenha, porque eu nunca vou ser mãe, mas pode ser que esse arquétipo se manifeste em mim quando eu sou professora e adoro as crianças para quem eu dou aula. Quer dizer, tem várias formas de estar manifestando essa possibilidade em mim. E no sonho, esse arquétipo pode aparecer quando eu sonho, por exemplo, com uma, com a Nossa Senhora Aparecida, com a Virgem Maria, mas também com uma mulher sábia, uma velha sábia, que seria o fome, seriam possibilidades de imaginar isso. Ou eu, por exemplo, esse sonho que eu falei, que eu sonho, que eu estou sendo mãe dessa menininha, e eu acordo cheia de amor, assim, com aquele desejo de proteger, com aquela preocupação, nesse momento em que eu sonhei, eu estou vivendo em mim esse arquétipo, ele está se manifestando. ele sempre é uma experiência forte, uma experiência carregada de emoções, e aí caberia desvendar por que que isso está se repetindo em mim. Quer dizer, o que que essa, o que que essa, essa vivência está tendo para me falar para a minha vida diária, porque aí eu acordo e toco a minha vida diária como se isso não tivesse existido, mas por que que quando eu estou sozinha aquilo volta, né? É verdade. O arquétipo do velho sábio, o arquétipo da bruxa, e aí são imagens que aparecem nos sonhos, mas também nos contos de fadas, mas também na mitologia, por quê? Porque o conto de fadas ou as lendas são histórias que foram construídas coletivamente, então alguém inventou, mas aí essa pessoa contou para o outro que trouxe, que quando ele recontou, ele colocou um pouco do inconsciente da fantasia dele também, e o outro também, e o outro também, e aí era numa roda ao redor do fogo, contando aquela história que é recontada, então aquilo passa a representar muito das fantasias, dos medos, e das crenças daquele povo, então os contos de fadas e a mitologia, eles são elementos usados para entender determinadas culturas, então se eu quero entender uma cultura, um dos caminhos é esse, e os sonhos que a gente tem, eles acabam tendo, são formas onde a gente tem acesso àquilo que há de comum em todas as culturas, porque há de comum na nossa genética, na nossa constituição, então são coisas como o instinto maternal, mas são coisas também como a sedução, o erotismo, mas também a violência, mas também a dominação, então eu só quis mencionar isso porque Jung também entra como um dos grandes estudiosos que influenciaram o nosso entendimento dos sonhos. Doutora, eu acho engraçado que os sonhos, falando sobre os meus sonhos, sempre que eu sonho com determinada coisa, por exemplo, quando eu sonho com cobra, eu posso esperar que venha algo ruim, isso é líquido e certo, e quando eu sonho com a cobra, a cobra está correndo atrás de mim, é uma cobra monstro e eu estou correndo, eu tenho que me livrar dela e de repente quando eu entro por uma porta, quando você ir pela porta, dou de cara com ela, aquele monstro enorme, aí eu acordo assustada. Quando isso acontece, eu posso contar os dias que alguma coisa muito negativa vai acontecer comigo, mas muito negativa mesmo. E tá, tudo bem, e aí eu já até comento com o meu esposo, ele fala, olha, me ajuda em oração porque eu sonhei assim, assim, assado. E aí, outro dia, ele chega para mim e conta um sonho que ele teve, mas um sonho assim muito horripilante, digamos assim. E aí, ele ficou preocupado com aquele sonho, né, e sempre a gente comenta junto, vamos orar para Deus, se for algum aviso, Deus vai dar livramento e vai dar vitória para a gente. Aí eu comecei a orar e aquilo que parecia horrível para ele, Deus me mostrou claramente, era uma benção muito grande que a gente ia receber. Porque no sonho dele, ele sonhou que eu estava na nossa casa e de repente chegou um espírito mau e começou a fazer um estrago dentro da casa. e eu estava com meus dois filhos pequenos e eu estava com um no colo e o outro no chão. E aí, ele tentava me socorrer, me tirar ali daquela situação e tal. E depois, eu passado, ele me contou o sonho e passado, eu interpretei para ele o sonho. A gente estava passando, naqueles dias, entramos numa turbulência relacionada ao nosso trabalho e, no ponto de vista dele, seria um problema muito grande que a gente ia enfrentar. só que o bebê que estava no meu colo, eu falei para ele, bebê, filhos, a Bíblia diz que são herança do Senhor. Então, se eu estava com essa criança no colo, é porque Deus deu uma benção para a gente. Então, vamos entender que não é coisa negativa, é positiva, porque filho sempre é benção. E foi exatamente o que aconteceu. Foi assim, uma guinada na nossa vida e o que ele imaginou que fosse coisa negativa inverteu. Foi tudo positivo. a gente teve uma virada profissional muito boa e isso que eu acho engraçado que eu tenho, quando eu tenho esses sonhos ou quando ele sonha e ele me conta, eu oro e peço a Deus para me dar um entendimento sobre aquele determinado sonho e ele me fala. Assim, ele me orienta sobre o que é aquele sonho, se é para eu orar, para eu me prevenir, para eu tomar cautelas ou então no sentido de também calmar, igual a pessoa quando chega e me conta para o sonho e eu tenho essa intuição de falar, não, isso não é coisa negativa, isso é coisa positiva. Mas o meu diretor já está sinalizando ali que o programa está chegando ao final, doutora, e eu acho que esse é um tema que a gente poderia ficar aqui o dia todo. Poderia ficar horas e horas, mas eu acho que essas experiências todas que você contou, elas nos mostram que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia. Então, eu acho que essa é a conclusão desse vídeo aqui. De fato, você está relatando experiências, quer dizer, eu também acho que o sonho tem um lado, tem uma coisa religiosa, tem uma coisa que a gente contatos com outras esferas, a gente sabe que a nossa vida não é só o que a gente está vendo aqui, o que a gente está medindo, presenciando, que existem outras coisas, que eu acredito sim também que você pode entrar em contato com pessoas que já morreram ou que você pode ter o que se chama de pré-cognição, quer dizer, você saber o que vai acontecer, mas são coisas para as quais a ciência não tem resposta, mas eu acho que a gente precisa se curvar e admitir a nossa ignorância, né? E os sonhos continuam sendo fascinantes, continuam sendo um guia para a gente, para mim também, eu tenho sonhos assim que me marcaram muito e que me mostraram coisas e eu acho que foi um programa legal. Tá certo. E a gente vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse tema e estamos sempre à disposição para receber a sua sugestão. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau.